Você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor Não chora se o mundo ainda não voltou Já é o bastante meu recomecer do Senhor Traz o mundo pra sentir o céu caindo Amém. Sua raridade não está aqui, o que você possui, pode estar no fator. É espelho de Deus com você. Você é o seu, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não contou. Você é o seu, que reflete a imagem do Senhor. Você é o seu, que reflete a imagem do Senhor. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te perguntar se o último que você possui, pode estar no fator. É espelho de Deus com você. Amém. Amém. Amém.